Seja bem-vindo, nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. O tema da palavra de hoje, que eu quero compartilhar com você, é, descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha, você vai ser cheia do Espírito Santo, mas eu gostaria que você também fosse nessa noite, descerá sobre ti o Espírito Santo. Sabe para, aonde alguém disse isso na Bíblia? Para quem foi dito isso na Bíblia? Quando, Maria, mulher de José, que na verdade ainda nem era mulher, ela teve a visita do anjo Gabriel, e o anjo chegou para ela e disse assim, você é a graciada, bendita é você. Você dará a luz a um menino, e ele vai reinar no trono de Davi. E o anjo fala para ela assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai cobrir com a sua sombra. Eu quero nessa noite, que você entenda, que você saia daqui, não só com essa palavra, mas com o poder do Espírito Santo, sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. E eu quero perguntar para você nessa noite assim, o que te faz estar aqui? Você já parou para pensar sobre isso? Talvez você veio por uma propaganda que fizeram para você, do rolê mais sinistro da cidade, de que tem um monte de mina bonita, um monte de cara jovem, bonito, simpático aqui. Ou talvez, convidaram você, pô, vamos lá comigo, para depois a gente sair, e comer um lanche no MEC, ou, quem está com um pouquinho melhor de grana, comer um lanche, ou no General, ou no Stout, ou no Rafa Burger, sei lá, geralmente, final de mês, a coisa não é tão assim, né? Aí a gente vai no barato do dia, e está tudo certo. Eu já vou mais, eu vou direto para casa hoje, porque, eu quero construir. Mas eu pergunto para você, nessa noite, o que te faz estar aqui? Uma música legal, uma banda legal, um lugar um pouco diferente do tradicional, cheio de luzes. o que motiva você, a estar aqui? Muitas pessoas na igreja, não sabem, não entendem, o propósito de Deus, para a sua vida, e o que te faz estar aqui. E às vezes a gente pergunta, para as pessoas, qual é o propósito de Deus? E as pessoas falam assim, o propósito de Deus é salvar a todas as pessoas? Sim. Mas daí eu vou especificar melhor a pergunta, e o propósito de Deus para a sua vida, cara? Qual é o propósito específico para você? Você é um ser único, não existe outro, igual você. Eu gostava de uma música, ela não é cristã, que ela dizia assim, quando Deus te desenhou, Ele estava namorando, na beira do mar, do amor, Deus não namora, mas eu acredito que quando Deus projetou você, você era o fruto do sonho que Deus teve. Mas qual é o propósito de Deus para você? Muitas pessoas vivem na igreja, e vão passar a vida toda na igreja, e não sabem definir qual é o propósito de Deus na sua vida. E quando, eu sempre falo essa frase, que quando a gente não tem um destino, qualquer caminho serve, e quando a gente não tem um propósito definido, a gente vive perambulando por vários propósitos, às vezes de outras pessoas, tentando entender qual é o nosso. A grande questão, é que para nós entendermos o nosso propósito, nós precisamos ter um relacionamento, com quem determina o propósito. se nós não tivermos um relacionamento com Deus, nós nunca vamos entender qual é o nosso propósito. Nós vamos viver a vida toda como religiosos, e a gente sempre criticou a religiosidade, mas nós vamos continuar vivendo como religiosos. Eu quero dizer para você nessa noite, que desde o ventre da sua mãe, desde antes de você nascer, Schumacher, Deus já tinha traçado o seu futuro, Deus já tinha planejado o seu destino, Deus já tinha escrito a sua história. desde o ventre da nossa mãe, nós fomos escolhidos, para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E a grande sacada, é nós descobrirmos qual é o propósito. Sabe? Muita gente está aqui hoje, e não sabe qual é o seu propósito. Por que Deus te chamou? Por que Deus te escolheu? Você já fez essa pergunta? Por que você está aqui? Quando nós trocamos a essência do primeiro Adão, qual é a essência do primeiro Adão? É a essência do pecado. Porque o primeiro Adão, pecou. E por causa do primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. Mas quando nós trocamos a essência do primeiro Adão, que é o pecado, para a essência do segundo Adão, e aí está, uma virada. Sabe qual é a essência do segundo Adão? O Espírito Santo de Deus. Quando nós trocamos a essência do pecado, e nos revestimos da essência do segundo Adão, que é o poder do alto, o poder do Espírito Santo. nós matamos o nosso eu. E a gente começa a viver os planos de Cristo, porque Cristo vive em nós. Paulo escrevendo os filipenses, ele fala, que ele morreu, e a vida que ele vive agora, é a vida do Filho de Deus. é o desejo do Filho de Deus. O seu propósito, é você não viver mais a sua vida, a sua expectativa, é você não viver mais as suas circunstâncias, para você começar a viver a vida do Filho de Deus. esse é o seu propósito. O seu propósito, é morrer. O seu propósito, é deixar de viver, a sua vida, medíocre, mediana, para você viver a vida do Filho de Deus, que vai superar, todas as suas expectativas. e a vida do Filho de Deus, não é uma vida comum. E eu quero traçar nessa noite, uma cronologia rápida, de três pessoas. Eu quero traçar a cronologia de, Zacarias e Isabel. Sabe quem foi Zacarias e Isabel? Quem sabe? Pode falar. Foi o pai e a mãe de João Batista. Mas Zacarias não era um homem comum. Zacarias era o sacerdote do templo. Zacarias oferecia sacrifícios, esporadicamente, no templo. Entenda uma coisa. Quando o anjo aparece para Zacarias, ele tinha sido sorteado, porque os sacerdotes eram sorteados, para servir no templo. E ele estava servindo naquele dia. E o anjo aparece para ele e fala assim, abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, a partir do verso 11. Olha o que o anjo fala. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se, e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você, lhe dará o nome de João. Ele será, olha só, ele será motivo de prazer, e de alegria. Eu vou fazer uma parte aqui, eu profetizo da sua vida, nessa noite, você é motivo de prazer, e de alegria, para a sua família, para os seus pais, para os seus amigos, e para a sociedade. Ele será motivo, de prazer, e de alegria para você, e muitos, se alegrarão, por causa do nascimento dele. Vou contar uma coisa para você, se andaram dizendo que você, foi a gravidez indesejada do seu pai, ou foi o erro da sua mãe. Eu revogo essa palavra, em nome de Jesus, porque muitas pessoas, se alegraram, quando você veio ao mundo. Você foi criado, a imagem e semelhança, e quando Deus criou você, Ele disse assim, e viu Deus, que era bom. Você é algo de Deus, que deu certo. Pois será grande, aos olhos do Senhor, Ele nunca tomará vinho, e nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos, dentre o povo de Israel, ao Senhor, o seu Deus. e irá, escute bem essa palavra, irá, adiante do Senhor, ou seja, irá na frente do Senhor, no Espírito, e no poder de Elias, para fazer voltar o coração, dos pais aos seus filhos, e os desorientados, a sabedoria dos justos, preste atenção aqui, para deixar, um povo, preparado, para, o Senhor. Entenda o que eu vou dizer, nessa cronologia? Deus, antes do nascimento, de João Batista, Ele já tinha determinado, o seu futuro? Deus, antes de João Batista, ser planejado, pelos seus pais, Deus já estava, dizendo, que o seu futuro, estava, pronto. Quando, João Batista vem, cresce, Ele vem para, preparar o caminho, Ele vem antes, do Senhor, para anunciar, o Messias. João Batista, veio para, falar que viria, o Messias. E sabe o que acontece? Pouco tempo depois, pula lá agora, por favor, no versículo 16, 26, João Batista, tinha o seu futuro, determinado por Deus, sim ou não? e Ele vem anunciar, o Messias. Olha o 26 agora, no sexto mês, Deus enviou, o anjo Gabriel, a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem, prometida em casamento, a certo homem, chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem, era Maria, o anjo, aproximou-se dela, e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor, está, com você. Maria, ficou perturbada, com as palavras, e pensando, no que poderia, significar, esta saudação, mas o anjo, lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi, agraciada por Deus, você, ficará grávida, e dará a luz, a um filho, e lhe porá, o nome, de Jesus, ele, será grande, e será chamado, filho do Altíssimo, o Senhor, Deus, lhe dará, o trono, do seu pai, Davi, e ele, reinará, para sempre, sobre o povo, de Jacó, e o seu reino, jamais terá fim, perguntou Maria, ao anjo, como acontecerá, isso, se eu sou virgem, como que eu posso, dar a luz, se eu, não tive ainda, relação, com, José, o anjo, respondeu, descerá, sobre ti, o Espírito Santo, e o poder, do Altíssimo, a cobrirá, com a sua sombra, assim, aquele, que há de nascer, será chamado, Santo, Filho, de Deus, João Batista, já tinha, o seu futuro definido, sim ou não? E qual era, o plano de Deus, para João Batista? Anunciar o Messias, preparar o caminho, mas daí, o Messias vem, Gabriel, está dizendo, para Maria, aqui, que, Jesus, ia reinar, sobre o trono, de Davi, e o seu reino, não ia mais, ter fim, para quem, entende um pouco, da história, de Israel, o anjo, estava dizendo, para Maria, assim, olha, ele, é o Yeshua, Ramashia, ele, é o Cristo, do Deus vivo, é o seu filho, que vai, governar, o povo, de Israel, e o seu reino, não vai ter fim, mais, porque, João Batista, veio anunciar, o Messias, mas, o Messias, estava ali, para morrer, e perdoar, o pecado, de todo o povo, e reinar, eternamente, nos ares, só que, esse Jesus, ele, morre, por causa do meu, e do seu pecado, ressuscita, com o corpo glorificado, passa alguns dias, aqui na terra, e ele, vai voltar ao céu, mas, quando ele, vai voltar para o céu, ele, deixa umas palavras, que estão escritas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e o que ele fala? Mas, recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e vocês, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra, sim ou não? Eu quero que você entenda, nessa noite, João Batista, cheio do Espírito Santo, anunciou o Messias, Maria, cheia do Espírito Santo, concebeu Jesus, Jesus, Jesus cheio do Espírito Santo, empoderado pelo Espírito Santo, ele vem, prega o Evangelho, do Reino de Deus, aqui na terra, milagres acontecem, e ele institui, o Reino de Deus, aqui na terra, e o Evangelho,